Lá vai o menino, com o seu ave gingão, é muito traquina e até já do fião. Cantador de fome, ali para as vielas, enamorando das coisas mais belas. A velha alfama é bairro a famar, por isso tem fama o menino do falo. A velha alfama é bairro a famar, por isso tem fama o menino do falo. Quando sai da escola, o menino fadista, vai jogar a bola com alta bairrista. A velha alfama é bairro a famar, por isso tem fama o menino do falo. A velha alfama é bairro a famar, por isso tem fama o menino do falo. Também a herdina ajuda o irmão e em cada esquina se ouve o seu perdão. A noite a fara, a taxa do falo, e a sua guitarra, ele canta o estafado. A velha alfama é bairro a famar, por isso tem fama o menino do falo. A velha alfama é bairro a famar, por isso tem fama o menino do falo. A velha alfama é bairro a famar, por isso tem fama o menino do falo. A velha alfama é bairro a famar, por isso tem fama o menino do falo. A velha alfama é bairro a famar, por isso tem fama o menino do falo. A velha alfama é bairro a famar, por isso tem fama o menino do falo. Aplausos